A SE acabou de ganhar um game contra... Com o Alistar top? Eu não manjo o Aidehift, mano. Não sei o quão bizarro isso é. Não sei se é tão bizarro quanto o Hobbs pegar Alistar, por exemplo. Mas você vê que esses piques diferentes sempre aparecem no top, velho? Top tem... Eles pensam fora da caixinha, velho. Top laner. Top é só doideira. Top pensa muito fora da caixinha, velho. Todo top laner. Pode pegar aí. Estatisticamente falando. E sem música hoje, Tryhard? Cês tão trolando, né? Ou assim sem música. Ó a musiquinha, o somzinho aí, ó. Ou vou mijar rapidão. Depois a gente pode ver alguma coisinha. Já volto. Muito fraquinho, Logo. Precisa aprender muito ainda. E sobre os treinos? Então, Crit, como funciona o nosso treino? Normalmente a nossa rotina começa a uma hora, uma e meia. A gente começa a se reunir já. Nosso bloco de screen começa às duas. E das duas, vai até mais ou menos umas sete, oito horas. Dependendo de como são os jogos. São cinco jogos que a gente joga. E são sempre contra outras equipes, normalmente do CBLOL. E é basicamente isso. Tá sendo online ou presencial? Nosso time tá treinando online. Mas tem alguns times treinando presencialmente já. Vocês dão sorrindo nas partidas ou isso é muita informação? Rola sorrindo sim, mano. Quando tem os jogos Paias, dependendo do time, dependendo de como tá o jogo. Se tem jogo ainda ou não. Se vale a pena treinar. Acaba rolando FF mais cedo sim. LissinMid. LissinMid. Ou GravesMid. Esse pai é GravesMid, velho. Acho fundamental pra quem quer evoluir no jogo e ter uma rotina. Eu acho bom você não ficar sem jogar por muito tempo. Mas eu nunca deixei de ficar muito tempo sem jogar perto de algum campeonato. Ou desde quando eu, antes de entrar no competitivo mesmo. Eu jogava quase todos os dias. Pegava um tempinho ali de noite. Jogava duas, três partidas. E ficava suave. Cara, como esse time aqui tá muito tempo junto. E a gente passou por variados metas. É mais uma hora pra gente mostrar o nosso jogo mesmo. E é isso, velho. Não é igual a, sei lá, dois splits atrás que a gente tinha coisa pra testar. A gente, era um time novo. Era um time que não tinha usado muita coisa ainda. Testaram muita comp. Mas nesse time aqui que a gente tá, acho que a gente passou por uma reviravolta no meta. Então a gente acabou jogando praticamente quase tudo já. Não tem muito mais isso de testar. Sacou? P-Jack perdemos? Tá de Renekton contra Riven. Free win. Na minha cabeça free win. Tela. Vem em a streamer hoje, hein, velho. Tô esquecendo a tela toda hora. My bad. Viu que o Askan vai tá liberando words, eu vi, mano. E eu já vou ter que testar. Uma hora ou outra. Olha o Pimpimento de novo, velho. É todo jogo isso aqui. Todo jogo é a mesma palhaçada. Fala dele, fala dele. Olha ele de novo. Olha ele de novo. Fala dele, fala dele. Olha ele. Ah, e um hit. Aposto que tem reais que o Lee Sin vai vir me de novo, hein. Quem aposta contra? Tchau, cara. Tchau, tchau. Opa. Opa. Nossa, morreu o pai. Opa. 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 Saúde do Lissi. Esse insect foi bom, Lissi. Obrigado, velho. Você é um amigo. inimigo do Ziggs, meu amigo nossa, agora eu vou rasgar, moleque vocês não estão ligados, ou estão, né só ver o o Lucian do AIM no CBLO, nossa dá muito dano agora, moleque, foi tap pipi, vem só cai contra você, e tá perdendo bem feito, ele só me ganka, velho, sério, esses dias eu fiquei bolado, acho que tá jogando solo kill off stream quando ele tá no meu time, ele não ganka mid, quando ele tá no outro ele só me ganka, velho sério que você parou minha ult? oh, como que eu morri? que é isso, pô fala do meu Lucian honrar o Pijas acho que é a primeira vez do ano que eu tô honrando o Pijas o Pijas